oiê pessoal eu sou a Polly corre que a feirinha é muito louca gente tá muito louca mesmo temos aqui pessoal 9 cabeças de sapos grátis ó essas aqui são de robux mas essas aqui estão todas grátis tem ó a preta tem cinza tem verde tem ciano tem lilás cinza amarelo roxo e verde eu vou deixar esse link na descrição do vídeo vão clicar em comprar e obter agora vou pegar um aqui com vocês é só clicar em comprar e obter agora corre gente porque depois pode se tornar um item pago boa sorte na feirinha pessoal e até o próximo vídeo